Uma cobra atacava o garoto e os cães pularam para salvá-lo. Um dos cães acabou ficando no lugar do menino. Os latidos e os gritos atraíram pessoas que tentaram salvar o cachorro dos anéis da morte de uma sucuri de 12 metros. Uma luta violenta se travou. Agora é salvar a vida do cão que salvou a vida do menino. O cão, com dores e confuso, acabou mordendo um dos homens. Essa cobra mata por esmagamento as suas vítimas. Não tem pouco. Só podemos pegar a faca e cortar essa cola no meio. Pachucou muito? Pira para o meu lado. Se quiser salvar o cachorro, vai ter que cortar essa cobra. Pachucou muito. Pachucou muito. O cão herói só foi solto dos anéis do réptil com a chegada de uma quinta pessoa. Pachucou muito. O cão seria solto dos anéis do baie? lower nos anéis. Rápido, no cão estrangeiro. Agora roda éramos a uma pena. O negócio será que ao nazo? O cara é de casa. Vamos lá tirar o 표onde. Vá comigo, coiça? Vá comigo, moça. Vá,az, eu não me enrolar bem. É uma caça! Cão é muito forte. A pontaria foi perfeita O garoto veio ver a garganta desta cobra Que pode se abrir em dimensão inacreditável Pode até engolir um bezerro